Do, what can you do, what can you do, what can you do, it's totally you. Esse é o Parque Aquático da Homeplay. Com ele todo dia é dia de direção e em qualquer lugar. Ele vem com cadeirinhas, mesinhas, guarda-sol, boia e vários acessórios. O verdadeiro parque aquático à sua disposição. Brincadeira pra todo mundo, um mergulho na alegria. Parque Aquático é da Homeplay, brincando com você.